Oi galerinha do canal, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como baixar o aplicativo da Neon no seu iPhone iOS. Vocês vão estar entrando na sua app Store, que é a loja oficial de baixar aplicativos do iPhone e vão estar pesquisando aqui por Neon. Esse primeiro aplicativo aqui galerinha, tá vendo que o meu tá escrito atualizar? Porque eu já tenho ele instalado já no meu iPhone e ele tem uma atualização, como vocês podem ver. Caso eu nunca tivesse baixado ele, ele apareceria escrito desse jeito assim em Obte. Enquanto tá com a nivezinha assim, é porque eu já tinha instalado, eu já escolhi ele. Aí dá para instalar novamente. Aí caso vocês nunca tiverem instalado aí, vocês vão estar clicando em Obte, que vai estar aqui do lado desse vícone do Neon. Aí que assim que você clicar em Obte, ele já vai começar a baixar, automaticamente já vai aparecer aí na tela inicial do seu iPhone. E depois que ele terminar de baixar e carregar e instalar tudo, vocês vão estar já vão estar poder usando ele novamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado.